Bom dia, a dica ao agricultor de hoje vai para os agricultores que são produtores de alface. O produtor deve ficar atento na sua área de cultivo de alface com a presença de uma praga que pode passar despercebida às vezes. O nome dessa praga é Liromysia sp. Essa praga é comum agora na saída do verão e na entrada do inverno. Ela pode atacar o pé de alface desde desse tamanho, quando ainda está pequeno, ou já ainda na fase de terminação. O ataque dela consiste em ataque na parte foliar da alface. Ela deixa seus ovos na base da planta, esses ovos eclodem e as pequenas larvas saem e penetram na folha, criando galerias. Esse ataque, então, pode causar um dano econômico para o produtor, tanto na diminuição da energia da planta, onde ela vai ficar de um tamanho menor, tanto na parte estética, onde o produtor será obrigado, então, a descartar as folhas que estão atacadas. Para controle dessa praga, nós recomendamos primeiro um controle ambiental, onde o produtor deve permitir uma maior aeração e uma maior iluminação na área do seu cultivo. Um controle através de produtos orgânicos, principalmente os produtos à base de óleo de nin, ou então um controle químico. E para um produto químico, o produtor, então, deve procurar um agrônomo de sua confiança e obter uma indicação para utilizar na área do seu cultivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.